Ok, obrigado a você que continuou aí do outro lado da tela, acompanhando a nossa programação. A gente retorna com o Dantas aqui. Eu vou pedir para você pegar o que você retirou do envelope, o Dantas mostra de novo para o pessoal de casa. O tema é denúncia. Só que antes de você abrir isso aí, eu quero saber o seguinte, que história é essa de associação dos feios? Eu ouvi esse negócio aí. É, existe realmente. Existe mesmo? Existe, desde 1990. Eu sou presidente da FAP, Associação dos Feios de Outra Floresta. Inclusive, você é nosso convidado, está se filiando lá. Nós temos vários representantes na imprensa. Ela foi fundada numa brincadeira em 1990. E virou coisa séria. E depois nós fizemos algumas carteiras para alguns filiados. Nós temos filiados, nós temos juiz, nós temos promotor. Tudo feio. Filiado, nós temos membro do Tribunal de Contas, o Antônio Joaquim, o Abônio Franco, afiliado. O ex-deputado, o Ricardo de Frentes, era afiliado. O Antônio era afiliado. O Dante era afiliado. Nós somos governadores. O Dante era afiliado da FAF. Riu demais, brincou demais. Me fala uma coisa, mas você não está no Conselho Municipal de Saúde indicado pela FAF? Não, eu estou indicado pelo Sindicato Minério. Sindicato, Sindicato. Sindicato. Você não preside o Sindicato Minério, você é um dos membros, um dos filiados. Sou um dos filiados do Sindicato Minério. Mas não precisaria ser presidente para estar no Conselho? Não, não precisaria. Pode ser indicado. Para vocês terem uma ideia, as pessoas tentaram até um dia desse, talvez até vamos falar nele quando chegar nessas denúncias aqui, que vamos chegar a falar daqui a pouco. Chegaram a alegar que a minha entidade não existia, que eu estava representando o Conselho em uma entidade que não existia. Eu sou membro do Conselho Estadual de Saúde, publicado no Diário Oficial do Estado, pela mesma entidade, Sindicato Minério. Em 1º de dezembro de 2012, para a minha recondução para o Conselho Municipal de Saúde, teve que ter uma assembleia dentro do Sindicato Minério. E tem ata. A ata da reunião... E foi aprovada. Foi aprovada a minha recondução, minha e da CLADES, ela como suplente ou como titular para representar no Conselho Municipal de Saúde. E dessas entidades que representam o Conselho Municipal de Saúde, a única que tem ata economiação é o Sindicato Minério, por incrível que pareça. Ou seja, é totalmente legal a sua participação no Conselho. Totalmente legal. E meu mandato como presidente, ele vai até 30 de agosto de 2013. Eu devo me afastar da presidência, mas vou continuar como membro até 2014. Mas vamos direto ao assunto. Você abriu aqui, retirou do nosso envelope, esse tema aqui, o tema denúncia. Eu posso abrir? Pode abrir, pode ler. Você está preparado realmente para o que tem aqui? É, eu vou ler o que tiver aí. Então tá bom, você de casa já está vendo, olha só, vou abrir aqui já na sua frente. Existe uma reportagem aqui, está diante dos olhos do Dantas. E você de casa já está vendo aí na sua tela também. Homem é acusado de molestar mulher dentro de ônibus em sorriso. A fonte dessa notícia é do site Nortão Notícias. Por que essa notícia? Já já Dantas fala sobre ele. Vamos ler primeiro a matéria. Na madrugada desta quarta-feira, dia 8, na época em que a matéria foi publicada, segue, prossegue a reportagem. Um homem foi detido pela Polícia Rodoviária Federal de Sorriso, acusado de abusar sexualmente de uma passageira dentro de um ônibus. Segundo informações, o ônibus havia se envolvido em um acidente e estava estacionado no pátio da PRF, enquanto aguardava outro veículo que levaria os passageiros à capital. No entanto, a sigla com o nome da possível vítima, de 23 anos de idade, que vinha de sorriso, estava dormindo quando sentiu algo passando em suas pernas. Com isso, a vítima se virou e avistou. Segue a sigla do nome do acusado, de 47 anos de idade, JSSF, que vinha de alta floresta, passando o órgão sexual em suas pernas. Imediatamente, a mulher acionou um agente da Polícia Rodoviária Federal. Contudo, o acusado havia ido para outro ônibus e trocado de camisa. Mesmo assim, a vítima reconheceu. O acusado chegou a oferecer R$ 100 aos policiais para que não efetuassem a prisão. JSSF negou ter oferecido a propina aos agentes e alegou que apenas teria questionado se o crime era possível de fiança, afirmando que portava somente R$ 100. Ele foi autuado por corrupção em flagrante. E embaixo a fonte aí dessa notícia. JSSF. Essa notícia se trata de João Sutero do Santos Filho. Sim. Foi você o preso nessa ocasião? Foi eu mesmo. Foi eu mesmo que fui preso nessa ocasião. O que você tem a dizer sobre isso aqui? Isso aqui, na verdade, Oliveira, é que as pessoas tentaram usar isso aqui para me calar ultimamente. fizeram uma denúncia anônima no Ministério Público, para me calar com essa denúncia aqui. Você abusou sexualmente dessa mulher? Olha, isso aqui é inverdade, é inverídico. Até que, pelo contrário, eu sou inocente disso aqui. A polícia rodoviária, eu não sou louco, não sou louco de oferecer R$ 100 para um policial. Sendo rodoviária, militação, seja o que for. A alegação é qual? É a mesma que está nessa matéria? Você realmente perguntou a situação da fiança? Exatamente, ele alegou que eu tinha ofrecido recurso para ele, porque a única forma de ele me levar preso em flagrante seria essa, porque eu tive a representação da senhora. Agora, você nunca falou, você nunca falou sobre esse assunto. É a primeira vez que você toca nesse assunto publicamente, Dantas. É a primeira vez. Essa reportagem, ela é feita baseada em um boletim, que é elaborado, baseado nos relatos da vítima. Essa é a primeira vez que você tem a oportunidade de dar a sua versão sobre esse fato. O que aconteceu dentro desse ônibus? Olha, na verdade, Oliveira, ela se sentiu, entendeu? Ela sentiu, ela falou, ela sentiu que eu estava encostando nela, entendeu? Eu estava dormindo no ônibus, quando acordei, foi com ela falando que eu estava encostando nela. Igual com o genital nela. Mas não era, era o que ela falou, certo? O policial, pelo fato de ele ver qual forma que ele achou, poxa, vamos ter que arrumar um flagrante para ele. Colocou R$100 e me levou. Realmente, eu tive que constituir um advogado, eu tive que... Pera lá, desculpe interromper você. Então, você quer dizer que não havia argumento para lhe prender em flagrante? Foi criada essa situação? Você está acusando a Polícia Rodoviária Federal? R$333. Você está acusando o agente da Polícia Rodoviária Federal de ter forçado. Esse artigo R$333 é, porque eu não ofereci dinheiro para ele. Jamais eu vou oferecer, não, toma R$100 e me... Jamais, que isso não existe, entendeu? Então, a forma que foi usada aí, entendeu, é que eu vou ter que... Eu vou responder, eu vou responder. Assim como tentaram usar isso aqui via Ministério Público, fizeram uma denúncia no Ministério Público com essa, esse mesmo teu aqui, tá? Buscaram esse processo, fizeram a denúncia no Ministério Público, que eu não poderia estar como presidente do conselho, que eu tinha, respondia, tinha problema da justiça, eu tive que fazer uma defesa também, que ela está aqui. Aí também essa defesa, sobre isso? Sobre isso também está aqui. Tá? Ela está aqui também. Porque a forma que acharam... Porque eu mexi, Oliveira, eu mexi dentro de uma ferida, entendeu? Porque eu respeito muito o prefeito Trosiel, entendeu? Mas numa licitação de 5 milhões e 700 mil reais, existia, entendeu, pessoas mais intencionadas. Provou isso com as empresas. Dentro da terceirização dos médicos, que houve um TAC e teve que ser cancelada, existia uma empresa por trás que também estava ganhando por trás. Ou seja, você comprou briga com muita gente. Com muita gente. O que é que eles acharam? Eles acharam o seguinte, nós vamos, nós vamos calar ele, baseado nessa denúncia. Entendeu? Você acha que essa denúncia dessa mulher, ela pode também ser uma armação? Você pode ter sido vítima de uma armação dentro desse ônibus? Ou não? Você acredita que de fato houve essa confusão toda naturalmente? Olha, Oliveira, se eu falar, se eu chegar a falar isso aí, eu posso estar até ofendendo alguém, entendeu? Se teve ou se não teve, entendeu? Se eu estou assumindo, entendeu, que se teve um erro, eu vou ter que pagar por ele. Se teve esse erro, eu vou ter que pagar por ele. E teve esse erro? Olha, é o que eu acabei de falar para você e para todos os telespectadores que estão nos ouvindo agora, entendam esse programa, que eles entendam. Eu, se houve o erro, vou pagar. Agora, não vou me calar com esse erro. Quem tem que me julgar tem que ser um juiz. Não é secretário, secretário, que vai me calar de que eu deixo de fazer as minhas obrigações, a minha fiscalização, por causa de uma denúncia que eu ainda vou ter tempo para me defender, para avar minha inocência, ou ser absorvido, ou ser condenado, porque eu vou ter que ir, pela gravidade do artigo de corrupção passiva, ele realmente lhe dá afirante. A única forma de me levar em fragmento que seria a corrupção passiva. Para você, foi uma situação armada. Exatamente. Foi a corrupção passiva, coisa que eu não vou jamais oferecer um policial topina, que eu sei que ele vai... Agora, me fala uma coisa, Dantas, quando você, enquanto presidente do Conselho Municipal, atuou também como fiscal da Vigilância Sanitária, a sua família já está um pouco acostumada em ver você envolvido com certas polêmicas. Mas essa aqui é a gota d'água. Abalou a família? Abalou você? Abalou em casa? Abalou. Como que foi? Como que você está fazendo para superar isso? Ou a família em si? Olha, não é fácil, não. Não é fácil, não. Você tem que ter muito amor, você tem que ter algo a oferecer. Você tem que ter muita fé em Deus. Primeiramente, tem que se apegar em Deus para você conseguir contornar e tentar sair de uma situação dessa quando ele vai para a família. Eu falo porque você termina ofendendo pessoas que você convive, pessoas que você ama, pessoas que gostam de você, pessoas que acreditam em você. Então, eu tenho certeza que várias pessoas acreditam em mim. Algumas pessoas dependem de mim, como presidente do conselho, o próprio conselho hoje, para que ele esteja ativo, para que possa chegar a um ponto de dar uma posição satisfatória, não só para a família, mas para a população no modo geral. Isso te chateou? Muito, muito, muito. Entendeu? É aquele detalhe, você não tem o poder de você voltar atrás, de você falar adeus e agora? Entendeu? Você não tem esse poder de você voltar atrás. Então, você termina, entendeu? Você se frustrando, você frustrando pessoas, você ofendendo pessoas. Entendeu? Então, para mim, foi duro, foi um golpe. Eu não desejo isso para ninguém. Você acha que você vai conseguir superar essa fase tão difícil? Vou, se Deus quiser, eu vou. Você falou das pessoas que acreditam em você, seus familiares, você tem família, como toda e qualquer pessoa, e essas pessoas, elas estão vendo o programa, estão vendo você agora. Eu queria abrir um espaço para você deixar as suas palavras. Pode tomar água, pode ficar à vontade, mas eu queria abrir esse espaço para você mandar uma mensagem para essas pessoas que confiam, que acreditam no seu trabalho e que lhe acompanham há tanto tempo e que sabem dessa situação aqui. Quais seriam as palavras do Dantas para essas pessoas que estão te vendo, Dantas? Olha, a palavra que eu tenho para falar para as pessoas que gostam de mim, para os meus amigos, para a minha família, é que não pegue esperança. Eu não vou perder esperança, eu vou lutar até o final. O que depender de mim, eu vou continuar fazendo, vou continuar fazendo, isso eu garanto a vocês. eu garanto a população de outra floresta, que ninguém, ninguém que estiver ao meu lado vai ter a oportunidade de sofrer sem que eu faça alguma coisa. Eu vou estar pronto para fazer, eu vou manter, o que eu sempre fiz, vou continuar fazendo, mas pedi que continue acreditando. Eu sou mesmo o Dantas, eu não mudei nada, eu não sou bandido, eu sou uma pessoa que eu sempre trabalhei, eu sempre me dediquei a dar o máximo de mim, fazer o máximo que eu posso. E eu tenho história, eu tenho história. Eu não cheguei a outra floresta, entendeu? De paraquedas, eu vou morrer, vou morar lá no Araras, meu sonho é esse, meu túmulo está pronto, não vou mudar daqui. E tenho fé em Deus, que eu vou me recuperar, vou sair dessa tranquilo, vou continuar a minha vida. Emociona você falar disso, por quê, Dantas? O que vem na sua cabeça? Oi? Porque você acaba se emocionando ao falar disso. A gente vê você bastante emocionado ao falar dessa situação, por quê? por causa daquilo que você já fez, tudo isso acaba passando repentinamente, na mente? Lógico, lógico. Eu cheguei aqui no dia 5, 5 de maio de 84, cheguei em outra floresta. Nós não tínhamos um palmo de asfalto em outra floresta, quando cheguei aqui. O primeiro asfalto feito aqui foi na rua A, que é a comitiva que o governador trouxe no cobre no asfalto, que ele inaugurou. Que foi dali da C3 até na 2, a 3 ali, a 1 mais ou menos. A verdade, o que você quer dizer é que uma situação dessa, ela ameaça uma história. Ela ameaça uma história. Ela ameaça uma história, ela mexe com o emocional, ela mexe com a família, ela mexe com as pessoas que gostam de você, ela mexe com aquelas pessoas que estão dependendo de você, porque o que é que vamos pensar? Poxa, o cara que eu depositei tanta fé nele, o cara que eu achei que ele vai estar pronto para me defender quando eu mais precise, porque doença não manda recado, e se você quer conhecer a pessoa, se você depender dela, ela pensa. Dependa de alguém na doença para você saber se você tem um amigo, se realmente o seu imposto está sendo investido em aquilo ali mesmo. Então, ela mexe, mexe, mexeu, e vai continuar mexendo, mas eu não vou baixar a cabeça, não, eu não sou de baixar a cabeça. Eu vou continuar com a minha cabeça erguida, entendeu? E vou continuar lutando e fazendo o que eu sempre gostei de fazer, entendeu? que é ser voluntário, porque membro do Conselho de Saúde não é remunerado, ele é voluntário. Então, eu já faço isso voluntário há muito tempo, porque o que eu estou fazendo, Deus me dê um retorno, como eu falei para você no começo desse programa, que foi a questão da minha mãe. A minha mãe, quando o médico apareceu, falou, olha, eu trabalho em uma clínica que ela presta serviço para o SUS, e a senhora passei que eu me olhei para lá que minha mãe está há 10 anos nessa clínica. Só nessa clínica minha mãe está há 10 anos, ela é mais velha. Todos que passaram do lado dela são 24 cadeiras, máquinas, de hemodiálise. A minha mãe é a mais velha. Todos que passaram por lá morreram. Então, tem Deus que está olhando por mim, Deus era pela minha mãe, e vai sempre continuar olhando, entendeu? E as pessoas sempre gostam de mim, vão continuar olhando por mim também. E eu vou levantar a cabeça, sempre sem baixar, e vou continuar com a minha tarefa, que é essa aqui, e as que virem futuramente. Ok. Está aí, Dantas. Abriu a caixa preta, abriu o coração e desabafou também com relação a essa situação. Lembrando você de casa, foi a primeira vez que ele tocou nesse assunto. Eu me sinto honrado de ter feito essa entrevista e você ter confiado nessas situações a mim, Dantas. Muito obrigado. A partir de agora, eu teria outras perguntas aqui, mas a gente vai fazer, não vai deixar de fazer. Vamos fazer um bate-bola aqui de uma forma bem rápida, a gente concluiu o nosso programa, mas vamos fazer todas elas para o pessoal de casa ter acesso a essas informações. Dantas tem pretensão política? Não. Nenhuma? Nenhuma. O que você deseja para a administração municipal de alta floresta? Desejo para a administração de alta floresta sucesso, mas acima de tudo, para ter esse sucesso tem que ter a transparência. essa transparência, ela tem que ter, entendeu? Não é para mim, para conselho, ela é para a população de alta floresta. É a população que tem que ver que existe essa transparência. Transparência na aplicação dos recursos, transparência nas compras, transparência no que comprou, quanto pagou, de quem comprou, quanto gastou, ela tem que ter. para a saúde do município. Que o Estado assume, assuma o hospital regional e que a saúde de alta floresta, os PSFs, todos tenham o seu médico, o seu enfermeiro, que possam trabalhar com medicamento, que possam, hoje nós não temos receita azul nas unidades, nós não temos medicamento, então o que é que eu desejo? Que nós tenhamos o melhor, e é o direito de todos é ter esse melhor para a saúde de alta floresta. E para finalizar o nosso bate-bola, o que você deseja para o Conselho Municipal de Saúde? Eu desejo para o Conselho Municipal de Saúde que seus membros se dediquem, porque o tempo de presidência está passando, em agosto eu entrego o meu mandato de presidente, o Conselho Municipal de Saúde vai continuar existindo, outras pessoas vão estar vindo para o Conselho com perfil e que as pessoas não parem de lutar, que o Conselho permaneça firme e forte, em busca do seu ideal, fazendo a sua parte que é essa de fiscalizar os recursos públicos. Antes de finalizar o programa eu dei uma parada para lembrar você de casa, que o Abrindo o Jogo você confere toda sexta depois do jornal Alta Floresta em Foco e tem a oportunidade de assistir ao Reprise aos domingos 10 horas da manhã. Avise familiares, amigos e conhecidos e nos ajude a manter este programa como você já tem nos ajudado. Nós voltamos aqui com o João Suterro Dantas desta vez para fazer o que eu faço com todos os convidados Odantas, que é dispor de um tempo final do nosso programa. Queríamos passar aqui o resto do dia conversando, você tem muito a somar e a contribuir conosco aqui, história de Alta Floresta, enfim, mas o nosso tempo é curto. Mas eu não posso finalizar o programa sem lhe agradecer pelo respeito ao nosso programa, por ter marcado presença aqui nesse estúdio e abrir o espaço para suas considerações finais, para aquilo que passou batido, o que você julgar necessário. Fique à vontade e muito obrigado pela entrevista. Muito bem. As minhas considerações finais, eu só gostaria de comunicar que a respeito dessa denúncia, ela foi feita por uma pessoa no Ministério Público em Alta Floresta, sobre a minha conduta, sobre não ter condições de estar hoje frente ao Conselho do Espaço de Saúde, que eu era, que eu tinha meu temperamento era muito curto e foram falando. Eu só gostaria de lembrar, para que a pessoa falou que é se auto-ditor de indignada, indignada tem que ficar a população de Alta Floresta quando vai na unidade não tem medicamento. Indignada tem que ficar a população quando vai na unidade a senhora, dona de casa, com sua filha e não tem médico. Aí tem que ficar indignada. Agora, com o trabalho que eu fiz há muitos anos de Alta Floresta que está aqui a minha história desde 2002, então não dá para ficar indignado, não dá para ficar com a situação que estamos vivendo. Inclusive, eu fiz a minha defesa para o Ministério Público falando um pouco da minha história que eu falei aqui hoje. então está aqui as atas desde 2002 quando na época não era nem a Marisal era o Mano João que era o secretário de saúde pessoa que eu admiro até hoje então todas as atas estão aqui das minhas ações. Então, muito obrigado a Oliveira muito obrigado a TV Nativa a Rede TV por ter me dado essa oportunidade de vir falar sobre saúde e de vir falar de um assunto que ele realmente ele me comoveu ele me deixou emocionado e que na verdade eu tenho de via essa satisfação para a população de agrotofloresta de estar explicando isso ocorrido. Obrigado a todos. Obrigado a você Dantas e Volte sempre que tiver contribuições novas aí para a gente sempre que tiver novidade foi uma honra entrevistá-la. E você de casa já sabe essas chaves vão para as mãos do nosso próximo convidado a abrir o jogo continue ligado na programação da TV Nativa você fica por dentro de quem é acompanhando a nossa programação e até o nosso próximo encontro. Música Música